E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Pra você que tá chegando agora aqui de paraquedas, por recomendação do YouTube, este aqui é o nosso canal, eu sou o Edgar e o mundo é nosso. Pra quem não sabe, eu conto aqui um pouquinho do meu dia a dia aqui em Portugal, né? E hoje o que vai ser o vídeo? Eu agora vinha saindo do restaurante, tava trabalhando lá no restaurante, né? Do Taylor. E quando tô saindo de lá e vim pela Marginal, ia passar aqui na praia, eu tô aqui na praia, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, parei o carro aqui, ó. Tô aqui na praia, ali é a praia, ó. Tô aqui na praia. Ali, né, vim pela Marginal, aí vim aqui, aspirei o carro, né? Aspirei o carro aqui, vou mostrar aí pra vocês como é que é só tu paga pra aspirar o carro. Paguei ali, aspirei o carro, que tava um lixo, cara, o carro desse que eu peguei. Tirei as capas do banco, ficou bem melhor. O banco, os bancos tão melhor do que a capa. E como é que tu aspira carro aqui na Europa? Mais precisamente em Portugal, né? Colocas uma moedinha, ó. Vamos botar 50 cêntimos. Colocas aqui. E já começou. Vamos lá, pessoal, vamos aspirar lá o negócio. Tá sujo o carro. Olha só, sujeira. Aí, Cloude limpinho. Olha os banquinhos dele aí, ó. Tirei as capas, as capas estavam piores que o banco. Olha aí, ó. Os bancos só estão furadinhos ali. Achei que estavam muito piores os bancos, mas não estão até. Então, tirei agora a capa, aspiradinho. Limpinho. E aí, eu vinha pela Marginal, né? E um cara de moto, cara, ele queria me ultrapassar assim. Eu vinha devagar, né, cara? E ele vem, me, me, me. Aí, eu diminuía assim. Ele veio fazer assim um sinal. Aí, eu digo, é, cara, que isso? Aí, diminuiu a velocidade e ele mandou baixar o vidro. Eu baixei o vidro, né? Cara, tua roda tá assim, ó. E eu digo, bá, cara, é mesmo. É, não, tá. Não me lembro as palavras que ele usou. O baloiço. Não me lembro como é que era. Eu digo, bá, obrigado, obrigado. É isso aí. Aí, continuei pela Marginal, né? Continuei pela Marginal, porque tinha que vir até algum lugar pra parar. Aí, eu digo, mas, cara, mas é estranho. Não sinto o carro parar, não sinto o carro nada, né? Pô, vou... Vou parar, né? Aí, parei aqui na praia pra ver. Aí, olha só como é que tava a roda, cara. Olha só. Aí, pessoal, olha aqui, ó. O que que eu tô achando que é? Tô achando que é por causa disso aqui, ó. Que ela tá... Eu acho que é, porque... Olha aqui, ó. Que dá chute, dá soco, dá... E aí, eu acho que quando o cara olha de trás, ela deve fazer isso, né? Eu acho que deve ser isso aí que o cara parou. Vou ali em casa agora, ali, vou trocar. Não vou ficar aqui na praia. Porque aqui tem que pagar parquímetro. E eu não vou gastar, né? Pra... Olha só que lugar. E aí, pessoal, ó. Essa aqui que é o problema, ó. Quer ver? A roda tá bem presa. E olha aqui. Ó. Imagina quem olha de trás, ó. Pensa que a roda tá torta. Por isso que o cara me parou, ó. Agora eu vou botar estepe aqui. E aí, eu vou botar estepe aqui. E aí, eu vou botar estepe aqui. Pô, pessoal. Bah, cansei, tia. Cansei. Tá. O alô vai pra quem hoje? Claro, pra ele. O Luizão. Ô, Luizão. Um beijo. Um beijo pra ti no teu coração. Eu te amo, meu amigo. Do fundo do meu coração aqui. Tu sabe o sentimento que eu tenho por ti. Um beijo pra Ida. Um beijo pra Maria Bonita e o Lampião também. Um beijo. Até, pá. Vamos a isso. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso, então. Apenas o que aconteceu ali na marginal. O cara pediu a roda. Graças a Deus, a roda não estava solta. Se não, eu já tinha sentido, eu acho, no carro e tudo. Era só mesmo o... Só o... O aro torto. Né? Troquei a roda ali, como vocês viram. Ficou tudo direitinho. E esse é o vídeo de hoje. Não te esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar um like. Compartilhar com os amigos. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.